Salve quem sabe meus aventureiros como vocês estão? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Bom meus aventureiros, o vídeo de hoje como vocês viram no título do vídeo e na miniatura A gente vai tá fazendo uma das comidas mais famosas da Venezuela Simpa, a segunda comida mais famosa da Venezuela Qual que é? Bom, vocês já viram aqui no título do vídeo ou talvez na miniatura A gente vai tá preparando empanada Pra quem não sabe, empanada é uma comida que trouxeram os espanhóis Pra quem não sabe, a Venezuela foi colonizada pelos espanhóis E bom, eles trouxeram essa comida de lá pra cá Nós acostumamos e talvez até melhoramos Tipo lá, um exemplo, lá na Espanha eles fazem tipo com forno e frito Agora a gente faz com frito, com esse monte de óleo que fica gostoso O óleo tem que escorregar pelas mãos, os molhos, tudo assim Também falando pra vocês que nossa empanada é muito diferente de outros países Por exemplo, na Argentina, no Chile Tem empanada salgada, empanada doce Sim, o mesmo nome e diferentes sabores E a gente vai tá fazendo até mesmo aqui no Brasil Ó, a gente tá aqui no Brasil A gente tá especificamente em Curitiba E a gente vai tá fazendo uma das coisas que eu queria falar Uma empanada seria tipo um pastel brasileiro, mas uma coisa similar Só que não é feita com farinha de trigo, é feita com farinha de milho O que falando pra vocês, se vocês não viram aquele vídeo provando ou fazendo arepa e provando Vai tá na descrição que é mais ou menos com a mesma farinha Mais ou menos com os mesmos ingredientes Só que a gente vai tá falando, vocês vão ver porque que é diferente Mesmo sendo do Brasil Então esperem esses vídeos que a gente vai tá fazendo logo, logo A gente vai tá saindo daqui do Brasil Mostrando vários lugares aqui do mundo Do mundo mesmo Então, mas a aventura, as aventuras que tá vindo Vai ser muito mais ruim e emocionante Como é que vai ser? Muito bom Então, mas a aventura, se você gosta de aventuras Se você é novo no canal Já convidou você vindo ver os vídeos antigos que nós temos feito aqui no canal Sobre as aventuras em Palinhada Camboriú Vários vídeos A gente tem feito vídeos emocionantes pra caramba Então, assiste esse vídeo também, já deixa aquele like nesse vídeo Se você é novo também, novo usuário do canal Aproveite e se inscreve no canal É só um botão aqui embaixo 5 segundos, nem 5 segundos 1 segundo, 2 segundo E se inscreve no canal que vai vir aventuras muito top Então, agora sim, vamos começar com esse vídeo Preparando nossas queridíssimas arepas Me acompanhe, meus aventureiros Então, meus aventureiros Já temos todos os ingredientes pra fazer as duas empanadas Ó, temos aqui uma calabresa Acho que é com tocineta que se faz Mas, a gente vai testar pra ver se não encontra a tocineta A gente encontrou só calabresa, a gente comprou calabresa E olha, temos também banana Banana de terra Temos aqui a farinha Que se vocês... Ó, fazendo aqui até eu fazer uma ponte Pra publicidade Se você não viram aquele vídeo da arepa Ó, tem uma farinha que a gente comprou E não serviu pra gente pra nada A gente comprou outra E esse daqui mais ou menos que serviu Papai já tá fazendo já Mas calma aí, calma aí Temos aqui frango com que? Frango com... Com cebola Você coloca um pouquinho de cebola e pimenta Temos aqui presunto Temos aqui queijão Temos aqui feijão E temos aqui carne com... Com cebola e tudo mais Agora, papai, ó Papai vai mostrar pra nós Como é que se faz Tipo, ele tá fazendo tipo uma coisa de arepa Como vocês tão vendo agora Tipo, se fosse um... Coisa círculo Uma... Um... É Vai aplastando, aplastando Olha, meus aventureiros Certeza que esse daqui vai ficar Muito mais, muito gostoso Tô muito emocionado por isso Bom, meus aventureiros Lembrando pra vocês que a gente vai tá fazendo Uma de pabinhão E de contribu Aqui, ó A gente vai começar fazendo a de pabinhão Tem que ela levar feijão Leva também qualquer outra Tem que levar feijão É... Um guiso Esse daqui que é tipo carne moída Divino de tipo de carne Ah, tem que... Não... Não que simon Aquela... Carne... Fina que... Fina, não Porque a vez passada foi muito complicado Foi muito complicado A gente comprou... A gente comprou uma carne moída Ó Pode ser um qualquer carne, né Mas se você sente que Com uma boa Que você já tem Um costume de cozinhar Dá pra fazer, ó Faz A gente compra uma de carne moída Coloca uma bananinha Banana da terra Duas bananas Coloca um pouquinho de queijo, ó Queijinho, 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 queijinho Olha, meus aventureiros Caraca Certeza que vai ficar muito top Esse é o que chamamos Empanada de pabinhão Olha como que é Feijão, carne, banana, queijo e arepa, né E a arepa não E a farinha de arepa E eu come... Parece que pensou como é que ele vai dobrar Agora ficou muito Silica, ó Ficou muito grossa, né Dava pela metade Ó É assim que vai, meus aventureiros, ó Vai passando, amassando, amassando Acho que esse daqui ficou muito grossa, né Olha como é que ficou Como vai ficando Dá pra pela metade E faz uma bolha É que nem se faz aqui no Brasil pastel Como falei no princípio do vídeo, meus aventureiros Foi os espanhóis que trouxeram pra Venezuela Pra parte mais oriente do país E como o papai da parte oriente Nós... Lá na Venezuela Nós comia muito, 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 muito mesmo Então, ó Aí vai saindo, meus aventureiros O pai vai amassando Tem que amassar Olha como ele vai amassando Vai Vai, pai, não Representa nós Representa nós Ele vai... Ele vai tirando tipo as... Essas... Essas massas que fica, tá ligado? Olha, agora o papai vai tá Tá fazendo a outra Que a outra é de Golden Blue E olha, o papai faz uma bolha E depois vai amassando Amassando, amassando Essa daqui nós tem que... Nós tem que tentar de que fique mais... Mais tipo... Mais fina, assim Tanto que nem a outra Que a outra ficou no lação Leva Presunto Vai colocando o que eu faço Presunto Presuntinho Um pouquinho de presunto Aí o papai fez Como... Porque a gente ia comprar outra carne E não fez carne inteira E carne moída Então se coloca um pouquinho de carne moída Com carne normal E... Pronto E agora é o queijo, galera Depois... Leva banana, né, mãe? É Não, eu vou levar Ela só leva calabriso Então, meus aventureiros Na verdade Que agora Chegou o momento De provar E mostrar pra vocês Como é que ficaram Essas empanadas Na verdade Que eu tô muito feliz Com muita fome Na verdade Tô muito, mas Muita fome E olha como é que foi Olha como é que ficaram O papai fez uma gorda De empanada Imagina isso Ó Mesmo no tamanho da minha mão E grossona pra caramba O papai cozinha gostosa Agora A que eu fiz Foi essa A mais gostosa Antes de comer Vou falar pra vocês A maioria dos sabores Na real, Natália Porque no vídeo Eu nunca falei pra vocês Quantos sabores Quantos sabores Pode ter As empanadas A gente só fez Uma das mais clássicas As das mais populares Olha A empanada É Um símbolo nacional Do nosso país Depois da arepa E empanada Tem Empanada De carne mechada Que é carne moída Não Que é carne desfiada Empanada de pollo Que é de frango Empanada de frango Empanada de pabellón Eu tava falando pra vocês Que é de pabellón Esse que Bom Eu não sei qual que é Porque tá tudo misturado Imagina A gente não colocou Qual que era A gente não fez Uma marca Então É normal Que quando você Vai comer na rua É empanada Porque é uma comida De rua Tem Tem gente que marca O buraco É de Frango Dois buracos É de carne Então Tipo São sinais Sinais que as pessoas Para o chefe Entendem Mas como a gente Não é esperto A gente não fez A gente fez A sinal Só que saiu errado Olha como que saiu É uma das coisas Que na Venezuela O sabor Que eles fizeram A mesma Venezuela Criou Que é o sabor De pabellón Que é uma mistura De carne O pabellón É o prato Nacional Então Eles fizeram Ah E se a gente fizer Uma mistura De pabellón Que é muito gostosa Com empanada Que é tipo Maré Para o espado Então Vamos fazer E fizeram Esse evento Ficou maravilhoso Olha como que tá Cheguinho Olha Então Fica gostosa Então Momento mais esperado Acho que chegou Vou pegar essa bonitona Pabellón Não Vou pegar Essa aqui Não Você que fez Eu resolvi Por Jesus Então Eu acho que Esse daqui é de Pabellón Porque pabellón Tem Feijão Então Vou pegar Essa Para você primeiro Essa é de Não dá para ver Não dá para ver É de É de Como que vai Vamos ver Agora Geralmente quando você come uma empanada na rua Ela vem quente, quente e queimada Então teve um youtuber que foi lá Estrangeiro Mexicano Aí falaram Não, você tem que abrir a empanada assim Tem que fazer assim Para ela esfriar mais rápido Aí ele não sente, né? Ao invés de fazer assim Como é Aí saía a fumaça Toda Legal Ele fazia assim Não saía nada Não Então ele fazia Ai, tá que chum, tá que chum, tá que chum Mas assim O que você achou? Colocou Mas aventureiras É muito gostoso O queijo Você sente o queijo Essa aqui Tô vendo Tô percebendo Que é uma mistura de Venezuelana com Brasileira Porque tem calabresa Ai, mas aventureira Mas colocou Então Dá um plus mais Dá um sabor melhor E feitem no Brasil A verdade a entrega está muito Mas muito gostosa Cara A melhor empanada Que eu já tenho provado Agora eu vou provar uma de Para melhor Essa estava boa Bom Vamos testar agora Vou testar agora A de Golden Blue Vamos ver Não Prefiro de pavinho Eu acho que eu prefiro de pavinho Mas aventureira Deixa o like Se você já provou Comida E empanada E também me diga nos comentários Se você Quer fazer Se você já fez E provou Porque eu também quero fazer Se quiser Também se você Estiverem fazendo Me marcando Nesse canal Fala Ô Gimito Eu tô fazendo aqui Por causa do seu vídeo Nesse canal Lá da aventureza Gimito E você tá colocando aqui Acho que é aqui em cima Esse é o mais grande Eu acho que a banana Aqui no Brasil É um lanche Eu já vi Que os brasileiros Têm comido Sozinha A banana Mas pra nós Geralmente No almoço Vocês não comem Banana frita Com arroz Feijão Sei lá Tudo que vocês vão comer Pra nós Geralmente O venezuelano Que se respeita Vai Almoçar E coloca Uma banana Frita Bem gostosa Na comida Então Eu nunca faço almoço Então ela não é De se respeitar Então Então O contraste Entre A banana Que é doce O feijão Que é salgado A carne Salgada Que faz Que Esse tipo de Empanagem Seja Muito gostoso É A verdade O que que achou Gostou Quer fazer Mais de vez Não Não gostou Eu Aumente A verdade Que eu amei Mas eu acho Que eu vou acabar De comer Lá Assistindo TV Assistindo Meus vídeos Então Liga nos comentários Se você já fez Liga nos comentários Se quer fazer Se você já até Foi na venezuela E provou Então Eu vou pedir Uma desculpa A vocês Por que Porque A verdade Eu não tenho postado Vídeos Fazendo aventuras Como vocês Se vocês Vieram por uma aventura Peço desculpa Porque nós viajávamos Antes Não ia pra banhar No Cambori Eu falei Não Porque chegou As aulas Também Acabe Que influência Muito Eu não poderei Viajar Mas Relaxa Que vem Uma nova etapa No canal Onde A gente vai Estar viajando Pra caramba A gente já Ajeitou o carro Como eu falei Numa live A gente já Arrumou o carro Tocou tudinho E se espere Mais aventuras Que pronto Logo Até a gente Vai pra venezuela Esses dias Então Deixa o like Se você Quer ver Que eu faço Aprovando comida Na rua Na venezuela Comendo empanada Mesmo na venezuela Quentinha Fazendo até assim Olha até Fazendo assim Então é isso Mais aventuras Gostou bastante Eu acho Se você gostou Pra caramba Eu também gostou Pra caramba Acho que Não vai ter que fazer Mais vezes Falando pra vocês Que juro pra vocês Arepa E empanada Não estiam Tempão Sem provar Aqui Então Na hora Que eu não Foi pra venezuela Mesmo Esses meses Ano passado Que ela Tinha ido Voltou Ela já tinha provado Ela comeu bastante Agora eu Não Nem O Jesus E é isso O Matamento Trans Tá boa Com a Marina Deixa o like Se vocês querem Que volte Com tudo Com tudo Diga nos comentários O conteúdo Que vocês querem Ver viajando E é isso Ativa o sininho De antigas Antes Também me segue Na redes sociais No Instagram Eu tô sendo Mais ativo Lá Aviso vocês Qualquer coisa Que eu estiver fazendo Tipo Quando eu estiver Fazendo uma live Quando eu estiver Fazendo um vídeo Importante Que agora vocês sabem Lá também Eu vou mostrar Em outros lugares Lá No Instagram Então é isso Ativa o sininho De ver as vezes Se inscreve no canal Ativa as notificações E deixa o like E é isso A gente se vê Em outra aventura Ou talvez Fazendo comida Venezolana Muito obrigado Meus aventureiros Valeu E nós estamos juntos Tchau 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 Tchau